Bom dia meus amigos, vocês que acompanham o nosso canal Culturação, estamos aqui hoje na Lagoa dos Banguês, veio aqui eu e o Raimundinho. Muito bem, viemos aqui na Lagoa dos Banguês, aqui onde tem muito peixe, peixe aqui é sobrando, peixe aqui é mato. Verdade. Nós estamos chegando aqui nesse paraíso hoje e nós estamos aqui visitando a Lagoa dos Banguês. Lembrando que a Lagoa dos Banguês aqui fica situado aqui entre Banguês e Boa Esperança. Muito bem, então a Lagoa se encontra assim meus amigos ó, muita água, inverno muito bom esse ano nenhuma e tá aí ó, deve ter muito peixe né Armin? Muito peixe e aqui é onde as pessoas, todo mundo aqui da cidade, próximo à cidade e próximo aqui é o interior que nós estamos, aqui é o lugar que as pessoas vêm tomar banho, curtir e fazer piquenique. Gostamente. Comer carne assada na brasa, põe a churrasqueira aqui e só comendo carne e tomando banho. Verdade, muito bem. E piquenique. 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 Verdade. E pessoal pescando e comendo peixe assado na brasa. Verdade. É pegando o peixe e limpando e aqui mesmo já como peixe. Verdade. Quando for mais tarde aqui vai lotar aqui pessoal fazendo piquenique e comendo carne assada na brasa aqui do lado da Lagoa dos Banguês. Verdade. Pessoal gosta de vir tirar foto. Gosta de vir tirar foto né Armin? É, tirar foto. É. No entanto, é, vejam aí ó, matem a saudade aí. Eu sei que tá longe aqui de nenhuma. Mata a saudade da Lagoa dos Banguês. Nesse dia né Armin? É, a pessoa é de Picos Teresina que também sai de lá para vir para cá. Vem tudo para cá tomar banho e fazer piquenique. Fazer piquenique, é. É. Lembrando que Semana Santa só, 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 todo mundo vem para os interiores, para as comunidades. É. Geralmente na cidade fica um deserto né Armin? É, na cidade fica um deserto. Vem tudo para o interior. Tudo para o interior. É. Meus amigos, vejam aí como é que tá a Lagoa dos Banguês. Eu tô dando um giro aqui mais no Raimundinho. Muito bem. Aqui na Lagoa dos Banguês. Vou mostrar para vocês como, como tá né. Muita água, como você pode ver ó. Bastante água aqui, graças a Deus né. Olha ó, com mais de água aí ó. Quando for, quando for mais tarde, aqui vai vir muita gente de Teresina e Picos tomar banho aqui e na cidade nenhuma do Piauí. Muito bem. Fica situado aqui mesmo. Olha que bonito. Olha. Aqui é uma paisagem meus amigos, uma paz, uma tranquilidade quando a gente chega aqui nesse lugar. A gente só ouve mesmo os cantados passarinhos de longe né. E é muito bom, é bom demais vir aqui. Respirar aqui lar puro né. É lar puro. É, lar puro. É, muito lar puro. Aqui é bom demais ó. Verdade. Então meus amigos, qualquer parte do Brasil, a gente agradeço para vocês por nos acompanhar aí. canal Culturação. Bom dia para todos vocês. E tem o pessoal também do interior, pessoal lá do interior, Curral Velho, Baixas do Maranhão, está vindo tudo para cá tomar banho. Muito bem. A tarde, de comer peixe. Muito bem. Então, de São José do Piauí, também de São José Baixas, Curral Velho, estão vindo tudo para cá. Muito bem. Fazer piquenique aqui. E com certeza nós estaremos aqui. Pois meus amigos, nesse período da Semana Santa, muita gente vem aqui para a nossa cidade né, de outros estados também né, da capital Terezina. Então, está um período bom aqui, o período da Semana Santa, que as famílias se reúnem. Muito bem. E fica aquela paz né, aquela alegria. Aquela alegria. E aí, famílias, familiares. Exatamente. Então, vocês que acompanham o canal Culturação, ótimo dia para vocês, que vocês possam ter um dia abençoado por Deus. Isso. O peixe vai rolar daqui a pouco. É, o peixe vai rolar daqui a pouco. Qual o peixe? É tambaqui? É tambaqui, lambari, caíra. Tem a tilápia também. A tilápia, o corró. Verdade. Então, tem muitos tipos de peixe, vários tipos de peixe. É verdade. A fartura aqui está grande. A fartura aqui é demais. Feijão verde, abóbora. É, feijão verde, abóbora. É, milho. Milho verde. É. É bom demais, meus amigos. É mandioca. Mandioca. Que chama macaxeira. Porque, meus amigos, aqui é mandioca. Lá em São Paulo, se chama macaxeira. É verdade. É. Aqui a fartura é demais. Olha quem é que está vindo ali ó. Seu aldo ali. Olha. Ei, Xarapim. Xarapim. Nosso patrão. Bom, Xarapim. Homem é duro, rapaz. Vem cá. Tá bom? Beleza. Vem dar um nessa carreira. Vem dar um nessa carreira. Foi muito bem. Bom, meu amigo. Bom dia. Bom dia. O que é assim? Lá em meio. Lá em cima. Depois da volta sai. Depois da volta. Tá passando com água bem aqui. Imagina esse buraco aí. Bom dia, cidadão. Bom dia. Música Pois é isso aí, meus amigos. Qualquer momento nós estaremos voltando com mais vídeos para o canal Um abraço para todos vocês Deus abençoe a vida de cada um Né, Mugir? Muito bem Humorista do Sossego Cultura em Ação Um abraço para todos E até qualquer momento com mais vídeos Né, Mugir? Muito bem Se inscreva na TV Cultura em Ação E deixe seu like É muito bom ter você como nosso parceiro E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like